Bom dia, em que posso ajudá-lo? Cadê o tapete vermelho, hein? Vocês não estão vendo que uma pessoa muito importante acaba de entrar na loja de vocês? Como assim tapete vermelho e pessoa importante, hein? O tapete vermelho para me receber ora é só. Você não sabe quem eu sou, sua vadia? Uma pessoa extremamente arrogante? Eu sou o poderoso Troll, sua vadia. E eu com isso, hein? Eu sou uma pessoa muito importante e por isso mesmo é obrigado que tenha um tapete vermelho para me receber. Er? Não é não. Onde o senhor acha que está, hein? Na loja de um bando de seres inferiores que não sabem receber uma majestade. Se o senhor só veio aqui para encher o saco, então você poderia se retirar aqui da loja, por favor? Vocês não me receberam com um tapete vermelho e ainda estão me expulsando da loja de vocês? As pessoas vão ficar furiosas. Ah, é mesmo? Você tem certeza disso? Claro que eu tenho sua vadia. Depois que tiverem protestos em frente à loja de vocês não fiquem chorando, viu? Minha nossa, que estranho. Cadê os protestos em frente à minha loja, hein? Você não é uma pessoa muito importante como você diz? Puta que pariu. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau.